Quero que tenha uma vida o mais normal possível, pelo tempo que for possível. Também não é tão fácil ser o número um, não é? A senhora sabe bem. A universidade deveria ser para se divertir e crescer. Mas não dá para se divertir quando tem fotógrafos e policiais em todos os lugares que vai. Ele é um verdadeiro príncipe encantado. Eu amo ele e ele me disse oi e apertou a minha mão. Eu apertei a mão dele. Eu apertei a mão dele.